Música Na Vila dos Diamantes em Jauru, distrito de Coxim, remanescente do bandeirismo, a relação com as tradições superam as inovações tecnológicas, na prática artesanal do garimpo, como no tempo dos desbravadores. A peneira aqui chama lavadeira, lavadeira. Aí nós vamos lavar o cascalho para pegar o diamante. Aqui é o cascalho. Lava o cascalho. O diamante sai aqui, o diamante fica no meio, o diamante fica aqui. Isso aqui tudo é forma. O diamante gosta disso aqui, o diamante está junto com isso aqui. Aqui não tem nada, se tiver diamante já vira aqui. Um pequeno vilarejo, cujo passado revela um lugar rico em história, que os moradores parecem desconhecer. Em um presente cercado de causas e sonhos fantásticos. Um garimpo que não tem visão, é muito difícil pegar diamante. Quando tem visão, tem diamante. Às vezes você sonha com uma criança, você pegando uma criança, a mãe de cano no outro dia, você vai lavar o cascalho, ou você pega um diamante. Eu sonhei com minha netinha, pegando minha netinha, eu falei, hoje eu vou pegar um diamante. O primeiro corte que eu trabalhei lá do outro lado do rio, eu peguei um diamante de 60 pontos. Igual a ela, branquinha. Eu tenho uma netinha branca que dói. Eu tenho uma netinha branca que dói. A expedição fluvial segue. No rio Coxim, pedras estendidas pelas barrancas domando a força das águas. Guardam vestígios da passagem dos bandeirantes por aqui. Esse é o sítio histórico do Letreiro Monsoeiro. Um sítio de relevância nacional, porque ele tem um processo de tombamento federal já aberto através do Instituto Patrimônico Histórico e Artístico Nacional. E é ponto de parada aqui na nossa expedição Rota das Monções, para que essas pessoas vejam o trabalho que eles tinham de registrar, as passagens, o trabalho dos escribas, com uma caligrafia bem particular, bem peculiar. Barreiras naturais ao longo do leito do rio. O lajeado representava outros perigos aos monsoeiros. Esse território aqui era um território já dominado antes da colonização, então você tinha pelo menos nativos de três etnias que enfrentavam esses colonizadores que vinham por aqui. Na parte alta nós tínhamos os caiapós, essa região que nós estamos aqui. Do outro lado do rio, era de domínio dos bororos, e do outro lado do menino do povo Guaiguru, que oferecia uma maior resistência com relação a esses colonizadores. Os Guaigurus extremamente hostis, organizados, com cavalaria e também com os paiaguás, que pertenciam à mesma etnia, que estavam extremamente preparados ao combate para a água. Uma viagem em que o percurso por uma natureza selvagem e pela história dos caminhos e fronteiras do país é mais importante que a chegada. Mas quais impressões marcaram os monsoeiros de hoje ao refazer os caminhos das primeiras incursões portuguesas nesta parte do continente? A primeira forma de a gente poder construir um futuro sustentável, um futuro equilibrado, é a gente conhecer o passado. Nós temos um passado aqui muito rico, que poucas pessoas conhecem. Então se a gente puder redescobrir esse passado, a importância dele, o que as pessoas sofreram para poder construir o que nós temos até agora, nós teremos muito mais suporte para poder preparar um futuro para as gerações que vão estar vindo por aí. É fascinante, tem que ser explorado mesmo, muito bonito, gostei muito de estar aqui. A gente vê como uma chance numa região que sofre extremamente de uma desigualdade regional, ter a chance de, através do turismo, dito de comunidades tradicionais, trabalhar esse aspecto econômico de desenvolvimento. através desse turismo. Você chega lá, você já compra lá uma bolacha, ou você compra um refrigerante para a criança, você compra alguma coisa, já está dando lucro, né? E sem vocês aqui, nós não... Praticamente é difícil para nós viver aqui, né? Por dentro das matas de bichos e feras, onças pintadas, sul do rins, desvendem segredos, cidades perdidas, entre xingu e parecim. Os moçoeiros, né? Que vieram na busca do ouro, na realidade, tinha esses dois aspectos. O aspecto de herói, por quê? Com relação ao Brasil, desbravaram a região desconhecida, colonizaram essa região, né? E vilões, pelo outro lado, porque existiam etnias que aqui viviam há milhares de anos, e na realidade, esse território foi ocupado, né? E foi dominado, tomado à força. Então, na realidade, para nós, né? Nós temos duas características do moçoeiro, o moçoeiro herói e o moçoeiro vilão. Terra perdida, cadê sua gente? Cadê Guató, Ofa e Éguaxi? Yandê, Maca e Apote, Amacopo? Cadê as senos que viviam aqui? Por trás de cada porto, uma cidade vamos encontrar. Depois de meio dia de viagem, chegamos às margens do rio Taquari, um dos principais afluentes da Bacia Pantaneira. Destino, Pouso Alegre, no antigo Arraial de Beliago, hoje cidade de Coxim, que representava o fim de uma jornada de incertezas em que as tormentas ficaram para trás. Um, dois, três! O projeto cultural Foguedo das Moções, uma ferramenta de resgate e valorização de nossa identidade cultural, revela um território cheio de histórias, beleza e desafios, e é também uma herança de Spengler. Esperamos que tenham gostado da nossa viagem pelo mar de Xaraés. Cavalgando em seu cavalo, onde um dia foi o mar, o último guerreiro sobe a nariz pelo ar. Seus ancestrais partiam Num cometa viajar A outras galáxias a paz encontrar Quando o sol amanhecer Entre nós não vai estar A lição que ensinou Está no brilho das estrelas Quando o sol amanhecer Entre nós não vai estar A lição que ensinou Está no brilho das estrelas Como nós não vai estar A matriz Combino deox Canal Entre nós não vai estar Obrigado por assistir Obrigado.